Oi, fa... Um monte de monstro e a gente já tem aqui Tipo, a espada pra se proteger E meu próximo objetivo agora é construir mais Construir, tipo, agora a armadura Mano, eu perdi alguém, velho Não perdi ninguém não, né? Tá aqui minhas duas vacas Três porcos, só a galinha que foi embora Deixa eu fazer um negócio Eu tenho ferro, ah, tá legal que não abre mais, né? Na verdade, eu preciso ainda organizar nossa casa, mano Eu tenho muita preguiça de fazer isso Acho que vocês já perceberam, né? Desde o início da série Mas eu preciso de ferro, 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 ferro Três, não, eu ia fazer picareta de ferro Tudo de ferro, mas acho que não vale a pena, né? Vamos usar madeira mesmo, fazer os bagulhos de madeira Bota pedra aqui de novo e vamos embora de madeira, mano Ah, tem ferro aqui, então peraí, deixa eu organizar Pegar esse ferro que tem aqui, botar aqui Essa que funciona pra mim, às vezes as coisas Elas vão se organizando automaticamente Aqui fora já meio que tá as coisas meio aleatórias Que eu não vou usar tanto E aqui dentro são as coisas que eu já vou usar mais, ó Terra, vou colocar pra lá, melancia O resto meio que dane-se Então vou fazer duas picaretas pra não ter que ficar fazendo toda hora Pegar mais madeira pra fazer outra coisa Dois machados e por enquanto só Não, precisava de uma pá também, né? Fazer pá Não, a pá dá pra fazer de ferro, mano A pá dá, porque é um ferrinho só, não vai matar ninguém, mano Ah, Jesus, qualquer coisa você manda outro pra gente Não, eu gosto de me organizar muito bem antes, mano Tipo, eu organizo o meu inventário, velho Agora os baús, não Eu tenho que saber exatamente onde que tá a picareta Onde que tá a pau, onde que tá a espada Não sei pra quê Como se eu tivesse que fazer rápido os movimentos Mas às vezes eu tenho Quando o mob aparece na minha frente Eu preciso mudar rápido pra espada É isso, bora Nada demais Será que vai demorar muito? Ai, que susto Será que vai demorar muito pra gente ir pra próxima fase, mano? Tipo, eu já não sei mais como é que... Eu não lembro da primeira Se demorou muito pra gente sair Mas acho que sim, mano Primeiro de tudo, tem que ampliar a ilha Até porque se aparecer um creeper aqui A gente tem espaço pra correr, mano Pera só eu cavar mais um pouco Assim que acabar a minha picareta A gente constrói mais Ah! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ai, meu Deus Eu bati em você Desculpa, Eva Calma, eu tô com um pouco de fome Maçã sustenta? Nem sustenta nada, né, mano? Precisa de um baú mais forte Olha, sai daí Uh, nasceu abóbora? Pera aí Não Agora eu não sei Acho que não nasceu nenhuma abóbora Não, tô moscando Vamos fazer mais pra cá Que daí a gente já consegue pegar Todas as folhas dessas árvores aqui, mano Cenoura Agora eu lembrei do que eu tava precisando E nada ainda de crescer Mas vai dar bom, vai dar bom Olá, tudo bem? Ah, olha lá, olha lá Ele sempre faz isso, mano Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Não explode não, mano Boa, boa Mais uma Mais uma, mais uma Uh Era três com a de diamante É ótimo, mano Mano, que absurdo, velho Que jogo absurdo Nossa, tá doendo Pera aí, mano Deixa eu estralar Eu preciso fazer tijolo, mano O que eu quero fazer? Eu sei que não precisava ser de tijolo, exatamente Mas eu vou colocar os tijolos Os tijolos Não sei o que fala Os tijolos Os olhos Ali em frente a esse bloco aqui, ó Pelo menos assim, ó Que é pra, tipo, caso venha um creeper Ele só destrua isso aqui, entendeu? E daí depois a gente dá um jeito de colocar a casa Mais pra lá Meu Deus Tá, é improvisado Por enquanto É coisa de... É só por enquanto, mano Só pra não spawnar bicho E sair explodindo tudo, mano Olha, ela entra na frente Ela entra Depois que eu dou uma picaretada na bunda Olha você, mano Nem cabe ninguém aqui O que você tá fazendo aqui? Vem cá, como que chama uma vaca? É assim? Ah, é Não, isso também é... Deixa eu só continuar jogando Três milhões de vezes mais rápido O que que tem aqui? Sopinha Um disco de música Pra gente, né? Dar uma distraída Mas podia enviar também Uma vitrola também, né, Deus? O que eu vou fazer com esse disco? Olá, pessoal Que susto, mano Tchau, 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 tchau Opa Aí Aí Vá pra lá, puta merda Eu vou cair, eu vou cair Uma hora eu vou cair Puts Mais um Mais um Mano, eu vou afastar minha casa daqui, velho Vou pôr pra lá Cadê? Tem terra Tem pouquinho Mas bora Ah, isso é de repente Fazer o seguinte Botar isso aqui pra cá Porque não vem tanta madeira Mano, o que que o jogo que é, velho? Me dando tudo isso, hein? Por que que sua arma veio também? O que que tá acontecendo aqui? E aí, o que que é isso? Por que tem três? Por que que não podia ser outro animal, mano? Tem que ser esse bem exótico Esse é o mais exótico Eu nunca vi, mano, na minha série E agora, tipo Já dropa três aqui Meu Deus E como que eu chamo elas pra vir pra cá, hein, mano? Como é que é? Vou te empurrar Boa Boa Ai, merda Isso é muito pesado Esqueci Ah lá, 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 lá É trigo que elas gostam Mas ainda não nasceu Ó, mas eu sei por que que não tá nascendo Por que eu não tô dormindo, mano? Os dias eles não passam Eu vou dormir hoje Quando tiver a noite Me lembra de dormir Preciso dormir Vaca, a gente não consegue ocupar o mesmo espaço Entendeu? Meu Deus Dois aqui agora Vai usar minha cama Bom, pedra a gente tem um monte, mano Já vamos chegar pra uma base De umas 70, 80 pedras aqui 86 pra ser mais exato Tem que expandir isso aqui de pedra mesmo, mano Igual a rua Esse aqui vai virar a nova São Paulo Vocês vão ver Opa, opa Teia de aranha Pena Quanto granito também, né? Granito a gente tem um monte, mano Um monte de granito Não sei o que vai dar pra fazer com granito também, não Me mandem sugestões, tá? Por favor Vocês não sabem a ajuda que vocês me dão, mano Quando vocês comentam Opa Sempre vem com esse bonezinho dele aqui, mano Ah, não A não ser que Vou fazer um teste, mano Se eu por um acaso Chegar com a minha vasilhinha de sopa E botar na teta delas Eu consigo ganhar sopa? Será que é isso, mano? Fazer um teste Vamos ver Vou comer essa sopa Agora eu vou botar aqui na tetinha dela Eu não vou precisar mais de vaca Não vou precisar mais de galinha Não vou precisar de mais nenhuma outra fonte de comida Porque esse ensopado aqui É o mais poderoso de todos, mano Acho que depois dele só vem bolo, não é isso? Então assim, vaquinha Você tipo Ai, não, 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 não Não vai se matar, mano Você não pode se matar Tá, você tá aqui Pode ficar aqui quietinha Ó, eu não sei o que eu faço Vou esperar vir o trigo Na hora que vir o trigo A gente resolve isso Ô, ô, ô O que aconteceu? Quem que tá fazendo isso aqui embaixo, mano? Uou E vamos pra próxima Agora Gelo Vamos lá Ai, graças a Deus Isso existe, mano Esse osso Me dá aqui Eu não aguento mais esperar Trigo Esse é o trigo Espero que sim Ai, não Tô gastando à toa Tá, mas agora que eu já gastei Eu vou embora Ah, não dá pra pôr mais? Não dá pra ir mais? Ué, talvez, mano É isso, velho Ok, então bora Aí, mano Meu Deus É isso que você gosta? Deixa eu ver É isso, é isso, é isso Meu Deus Então vem cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Encantador de animais Amanhã No Discover Channel Mais um Ai, esse não tava pronto Bunda Mas o que importa é que a gente já pegou quatro aqui E bota aqui E é isso Árvore aonde? Árvore pode ser aqui, ó Agora deixa eu dar uma ampliada Aqui atrás Ó, por exemplo A gente já pode começar a ampliar aqui, ó Deixar aberto aqui um pouco Nossa, eu preciso muito de um machado de ferro, né, mano? Acho que vou parar de ser pão duro Não, pelo menos de pedra Fazer de pedra, é verdade Não precisa nem ser de ferro Acho que ferro foi luxo Aí eu fui demais Bom, continuando o nosso trabalho Vamos ver o que que muda aqui, mano Eita, mano Gelo, gelo, gelo demais Eles querem que a gente tenha muita água, né Aparentemente Johnny 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 E eu usei todos Absolutamente todos os ossos Eu não deixei um Pra fazer isso Não tô acreditando, mano Ah, desculpa, Johnny Por enquanto você não é o Johnny Você nem sabe que você vai ser meu um dia Só sai daí, então Porque eu preciso continuar trabalhando Vai lá, Johnny Boa, boa Só não morre, mano Por favor Não, não Não, não Não, não Não Eu pensei que ele só atacava a galinha, mano Johnny Meu Deus Agora eu tenho que ficar olhando Um lobo Isso, fica aqui, bonitinho Eita, puto Vocês viram isso? Ah, você fica olhando muito Ele fica puto Tá, entendi Acho que vocês já entenderam Mas eu não sabia Vou ficar olhando de novo Mano, mas ele me avançou Vocês viram que ele me avançou Mano, ele fez assim Ele tá rozando pra alguém, mano Ah, mano Não, velho Ele vai passar Ele tinha de tudo pra ser meu amigo, velho Tinha de tudo Não admito Você não vai morar aqui mais Johnny Johnny Eu vou ter que contar Ah, ele tá aqui no meio Eu vou ter que chamar Adestradora de animais, velho Ele vai comer tudo Se eu não matar ele, ele vai comer tudo Ah, se bem que Como é que adestra animais sem ser com isso? Vamos adestrar cachorro Não, tem que ser osso É osso Ah, mano Eu não lembrei, velho Eu acho que essa é a graça desse jogo Que você tem que lembrar também As coisas que podem acontecer futuramente Pra você guardar os itens Eu falei Ah, o que dá pra fazer com osso? Nada, mano E aí só joguei Vou fazer o seguinte, ó Eu vou deixar ele aí Se ele atacar mais um porco Aí eu vou ter que matar ele O ideal seria se ele saísse daí, né? Essa era a situação perfeita Tá, mas acho que só quando ele fica com fome, né, mano? Que ele ataca Mas como que eu vou saber? Ah, que difícil ter esse cão Eu quero o osso Não, não vou cantar a música do Bella Ciao, não Opa Tá bonitinho aí, né, Johnny? Tô vendo, só olhando pra bunda da vaca Tô olhando pra esse contrafilé aí Que eu tô ligado, mano Mas raposa, eu nunca vi o raposa Ah, não, vi sim, vi sim Mas eu não vi a branca, né? Ai, que bonitinho Ela rouba os itens Mano, ela rouba os itens Ela é muito chata Ah, quem? Ai, precisa, Johnny Tem que ter destrado esse cachorro, mano Esse cachorro Que isso, barro? Terracota cinza Nem que sei pra que serve Tipo, dá pra cultivar alguns itens melhores? Outros itens, né? Diferentes, no caso Comenta aqui embaixo, galerinha Esse de comentar muito aqui embaixo Quem é você, mano? Ai, vai vim, vai vim osso Vai vim osso Osso, 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 osso Não Ó, o Johnny ficou puto, hein? Acho que ele tentou me ajudar Eu acho que ele odeia Esses bagulhos Quando ele vê osso, ele vai embora Eu, é, tô ligado Boa Osso, graças a Deus Graças a Deus Mas é um, hein? Eu tenho absolutamente só um osso, Johnny Ó, Johnny Ó, ó Vamos ver Três, dois, um Fazer o seguinte Até eu não pegar outro osso Eu vou ter que ir alimentando ele, mano Johnny, aqui, ó Boa Mais um Não quer? Tá Se tiver com fome, me avisa Oh, que bonitinho Boa Ah, um urso polar, claro Claro, é o que a gente tava precisando Eu tava falando de você agora, inclusive, mano É, a gente tá precisando mesmo De um urso polar Aqui, ó Num espacinho desse tamanho Num calor É um ótimo lugar pra ser urso polar Eu acho que você vai entrar em extinção Infelizmente, eu não vou conseguir Saber te reproduzir, não, mano Inclusive, o coelho, a mesma coisa Não, ele tá aqui, bonitinho Vai cagar todo redondinho É o que eles fazem só Cadê o bonitinho? Vem pra cá, mano Não sei o nome dele Ó, eu vou continuar, então, ampliando a casa aqui Eu quero fazer, tipo, a parte da frente dela Mais ou menos aqui, ó Ficar bem longe de lá Mano, eu tenho um urso polar no meu quintal, velho O que tá acontecendo na minha vida? Nem sei o que ele come O que o urso polar come, mano? Gelo? Não serve pra ter um urso polar Ninguém serve pra ter um urso polar Vai fazer propaganda da coca, mano É pra lá a coca Pra lá Aqui a gente tá no céu Não, eu vou só dar uma ampliada aqui também, ó Mano, se bem que eu vou economizar um pouco de terra Não economizar nada não, velho Vamos ver Aqui tá bom Duas portas? Sim Aqui Uhum Só demarcar Pronto Demarquei Sem compromisso Mano, eu preciso de osso, velho É só isso que eu preciso, mano Acho que só mais um já tá bom, já Ouro! Pera aí, urso Ouro, velho E o outro tá aqui, ó Ih, o rabo dele tá pra baixo Tá com fome Calma aí, calma aí Então toma Pronto Ô, mais um Mais um osso, Johnny Johnny, Johnny, ó Pera aí, pera aí, pera aí Tem osso? Foi osso? Osso, osso, osso Osso, osso Osso, osso, osso Johnny, tenho três Um, boa É meu Olha, ele é meu Vem cá Vem, meu cachorrinho lindo Não, agora ele pode até ficar ali Eu vou até deixar ele aqui, mano Pra ele não morrer Pelo menos ali ele tá seguro O Creeper não vai matar ele Ah, o urso polar já acha que essa casa é dele E por aí vai Aqui é tudo bagunçado Vamos dar uma aumentada Alguma coisa me disse que eu preciso parar de usar terra Ah, parei Já tava com essa dúvida há tempos Mas agora eu recebi um comunicado divino Que só quem realmente é cristão entende Chega, mano Guarda a terra pra fazer plantação Vamos fazer no chão de pedra, velho Tipo, é pedra Tem um monte de pedra que a gente tá pegando Tem que ser pedra Não, 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 não Olha As coisas não se resolvem assim Boa Perfeito, hein A gente joga pra cá Não Porque eu quero passar do lado Qualquer coisa eu preciso passar do lado Eu tenho espaço aqui A gente joga pra cá assim, ó Tá bom, né? Acho que uma casa desse tamanho tá bom, mano Perfeito Mais um Clap Clap Coisa rápida Ah, lembrei de fazer um bagulho, mano Vou dormir Ok, galera Fique em paz, hein Meu primeiro sono depois de três dias, mano Fique com Deus Que eu tô indo nessa Quantos blocos a gente quebrou? Vamos ver Eu vou reiniciar o mapa só pra ver, mano Oi Nossa, já acordei de cara com um urso polar, né, mano Loucura, minha vida 936 936 Ok Eu vou colocar então isso aqui Isso aqui E isso aqui Mais espaço, né? Puts, antes a gente tava vivendo num cubo, né, mano? Agora sim Já cresceu mais alguma coisa? Cresceu Trigo cresceu Obrigado, obrigado Dá pra botar uma aqui E outra aqui, ó Boa Nossa, mas eu tô me sentindo muito preso Vocês não tem noção, mano Eu vou ter que tirar isso aqui, ó Vou ter que tirar isso Mas tem muita coisa Nossa, os dois tem muita coisa Pra mudar de lugar é triste É sempre triste, né, mano? Não, já sei Um aqui E outro aqui Perfeito Agora é só trocar tudo Ok Tudo limpo Nossa, dá até pra respirar melhor agora, velho Deixa eu continuar aqui Não, eu não vou fazer isso Peraí Tá, mas tem que ser a branca Bem a mais rara, mano Não sei se eu tenho mais a branca Deixa eu ver, mano Não, eu não tenho mais Vai ter que ser Aqui a nossa casa não é luxo Isso aqui não é luxo Isso aqui é necessidade A gente precisa ter uma casa E vamos ter Mesmo que seja feia Não tem problema Eu vou fazer o telhado de outra forma, hein Vou fazer de andesito Ué Que aqui no Brasil não é tão conhecido, né Os telhados de andesito Mas é mais lá pra região de Cuba Que eles usam bastante isso aqui A telha deles é essa É andesito Não vou ficar passando tanta informação também Que pode ser irrelevante pra vocês, né Fazer o que é Então é isso Casinha pronta Uma lamparina aqui São duas aqui, né Uma aqui Outra aqui Perfeita Que casa linda, meu Deus Que decoração linda Você vê a troca de pisos, né Tipo aqui o piso do meu quarto E aqui o piso da sala Eu penso em tudo Sabe, urso polar Eu sei que você tá meio deslocado aqui Mas ó Toma uma tigela Isso aqui também A gente vai ter que trazer para lá, né Tá meio ruim aqui, mano Tipo essa plantação Exatamente aqui nesse lugar Tá incomodando um pouco Triguinho Bota aqui o triguinho Eu só vou pegar uma sopa aqui, mano E pegar da teta da vaca E já dou tchau pra vocês, mano Ok Muito obrigado, família Até o meu próximo vídeo Do Minecraft para evangélicos E tia Anda, anda lá lá Vão 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 Obrigado.